A palavra de Deus diz em Mateus 18, 20, onde estiver dois ou três reunidos, aí eu se faço presente no meio deles. Esta é a confiança desse trabalho que fazemos. Sabemos que Deus está com suas mãos sobre nós, porque é melhor estar debaixo da mão de Deus do que debaixo da mão dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E durante a sua partida, Jesus deixou o mandamento para os apóstolos, da continuidade ao seu evangelho, ao evangelho de Cristo. Isso está em Mateus 28, no versículo 19, 20, que é o índio, louvado seja Deus. Ele passou o mandamento para os apóstolos, passar para o povo de Deus, para que demos continuidade a esse projeto, que é levar a palavra de Deus ao coração dos aquebrantados e dos contritos, para resgatar as almas que estão na garra de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 28, 19, diz assim, E de portanto fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este é o mandamento que assim Deus passou para os apóstolos. E esses ensinamentos ele deixou para nós, nas Sagradas Escrituras. Tudo prontinho, sem acrescentar mais nada. E vamos entender, através desse trabalho, se é uma praca de uma denominação, se vai trazer a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Se é uma carteirinha, a qual da sua denominação se você usa, se é ela, se vai trazer a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Se entendemos as Sagradas Escrituras, percebemos a simplicidade do nosso Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho de Deus. Jesus Cristo veio para estar conosco, para deixar um mandamento, para nos resgatar da garra de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. E você meditando nas Sagradas Escrituras, você percebe que Deus rasgou o véu, para que todos tenham acesso às Sagradas Escrituras. Mas me parece que estão querendo esconder a palavra de Deus, sem ensinamento algum, passando julgo pesado, para que as pessoas possam carregar, que eles mesmos não estão conseguindo carregar. Louvado seja o nome do Senhor. E esse trabalho prega o Evangelho à luz da Bíblia. E eu agradeço a Deus por mais um dia de estar na presença de Deus, nesse domingo maravilhoso, pregando a palavra de Deus, que é o Evangelho que cura, salva e liberta. E através desse trabalho, eu vou ver muitas coisas acontecendo, libertando, salvando e trazendo pessoas para a presença de Deus. E Romanos 10, 17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Mateus 11, no versículo 18 e 19, diz assim, Por que veio João, comendo e nem bebendo? E dizem, tem demônio. Presta atenção na palavra de Deus. Ouça com os ouvidos, para que você possa entender a palavra de Deus. Por quanto veio João, não comendo e nem bebendo? E dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo. E dizem, eis aí o cumilão, amigo republicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. O nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta na roda de pecadores e publicanos. Mas ele sempre deixa uma palavra de salvação para o povo. E isso incomodava os que estavam sentados na cadeira de Moisés. Com aquele julgo pesado para o povo. E Jesus assim faz uma alegoria e traz uma reflexão para eles. Assim, eles rangiam os dentes com a palavra de Deus. Veio João Batista, nem comendo e nem bebendo. Mas ele veio em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, preparando o caminho do Senhor e pregando o Evangelho da salvação. O nosso Senhor Jesus habitou em nosso meio, irmão. Não foi por acaso. Foi para trazer uma palavra de salvação. E nos resgatar das garras de Satanás. E ele nos deixou exemplo. Por isso que os apóstolos escreveu essa palavra de Deus. A receita está conosco. Selada, prontinha, para que possamos pregar o Evangelho de Cristo. Levado seja o nome do Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ali no seu presente momento, que ele esteve na mão de Pilatos, para ser entregue, para ser crucificado. Algo me chama muito a atenção. E Jesus foi ali interrogado por Pilatos. E ele respondeu assim. Respondeu Jesus, na sua interrogação com Pilatos, que ele já estava para o caminho da crucificação, para completar todas as profecias das Sagradas Escrituras. E Jesus assim responde. Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Jesus respondeu para Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Isso se encontra em João, no versículo 18, a partir do versículo 36 ao 37. Capítulo de João, do versículo 18 ao 36 ao 37. Respondeu Jesus para Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus súditos, combatariam para que o meu, que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Perguntou Pilatos. Então tu és rei? Respondeu Jesus. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. A vida é da testemunha da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou Pilatos. Que é verdade? Tenho dito isso e voltou a falar dos judeus. E lhe disse. Não acho nele crime algum. Pilatos perguntou para Jesus. O que é a verdade? Pilatos pergunta para o Senhor Jesus Cristo. O que é a verdade? E João 17, 17 diz. Certifica na verdade. A tua palavra é verdade. A palavra do Senhor Jesus Cristo que ele deixou para nós. Isso que é a verdade. E em 2 Coríntios 18, 13, 18 diz. Nada podemos contra a verdade. A não ser pela verdade. E João 8, 18 diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa que é a verdade. É a palavra de Deus que é a verdade. Não devemos fugir da verdade. Porque nada podemos contra a verdade. A não ser pela verdade. Se você tiver um argumento para trazer. Vocês tem que estar baseado nas Sagradas Escrituras. Porque você vai se encontrar em 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa. Para ensinar, para corrigir e para retarguir. Se você vir sem argumento, sem fundamento nas Sagradas Escrituras. Você vai tomar em 2 Timóteo 3, 16. Levado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é linda. Ela é maravilhosa. E ela se completa, meu querido armado. E segundo a Coríntios 13, 18. Nada podemos contra a verdade. A não ser pela verdade. Hoje é o mais que notamos, meus amados irmãos. Quantas pessoas até no meio do povo de Deus. Querem questionar as Sagradas Escrituras. E até mesmo um trabalho que está se levantando na mão de Deus. Por debaixo da mão de Deus. Vem questionar sem argumento e sem fundamento. Vai tomar em retarguir que está em 2 Timóteo 3, 16. E em 17 diz. Para que o homem de Deus crença e crença perfeitamente para toda a boa obra. Levado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus é linda e é maravilhosa, irmão. Esse é um trabalho que estamos fazendo aqui hoje. Pregando o Evangelho de Cristo à luz da Bíblia. Ensinando a palavra de Deus. Como os apóstolos assim pregaram da igreja primitiva. Levado seja o nome do Senhor. E assim os apóstolos deram continuidade à palavra de Deus. Recebeu o mandamento de Deus e assim foi fazer. E percebemos em atos dos apóstolos. Ele fazendo como Cristo assim ordenou. Que está em atos dos apóstolos 5, do versículo 42. Os apóstolos faziam isso. E todos os dias no templo e de casa em casa. Não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. A palavra diz que eles estavam no templo e de casa em casa. Ensinando. Ensinando ao Evangelho de Cristo. Ensinando as mandamento. Ensinando o cumprimento da palavra de Deus. Eles estavam de casa em casa. Ensinando a palavra de Deus. Mas vemos hoje as denominações com as portas fechadas. Não parindo de casa em casa. Se tranca vão ataviados para dentro da igreja. Achando que lá só lá o Jesus Cristo está. Mas Estevam pregou. Dizendo em atos dos apóstolos do capítulo 7, do versículo 48. Que Deus não habita em tempos feitos por mal de homens. Como diz a Sagrada Escritura. E eles regeram os dentes contra Estevam. E assim apedrejaram Estevam. Em atos dos apóstolos. Devido que ele pegou a verdade. E a Bíblia diz. Em Mateus 18, 20. Onde. Onde estiver dois ou três reunidos. Aí. Esse fácil presente no meio deles. Quando Jesus Cristo foi crucificado. O véu se rasgou. Agora temos acesso ao Santo dos Santos. Todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Porque o véu foi rasgado de cima abaixo. Levado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus. Ela é forte. A palavra de Deus. Ela é forte. E o primeiro a Coríntios 4, 6. Também é o que fazemos no trabalho. Primeiro a Coríntios 4, 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas. Por semelhança a mim o apelo. Por amor de vós. Para quem nós aprendais. A não ir além do que está escrito. A não ir além do que está escrito. Não vós em sobredecendo a favor de um contra o outro. Hoje é o mais que vemos aí no meio do povo de Deus. Aplicando doutrinas que não estão nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 4, 6. Para não irmos além do que está escrito. Hoje vemos curso de teologia pela internet. Formando líderes pela internet. Aí o cara ganha uma carteirinha de teologia. E põe um anel no dedo na hora da pregação. Ele mostra o seu anel no dedo. E o seu curso de teologia. E começa a mostrar muitas coisas. E se obedecendo. E abatendo os irmãos que estão no banco. Querendo aprender da palavra de Deus. As igrejas. Elas tem que trazer ensinamento. E as doutrinas para o povo de Deus. Para que um irmão. Aprenda a conversar com outro irmão. Levado seja o nome do Senhor. Hoje é o que mais vemos. As pessoas convidando. Os irmãos para ir na igreja. Falando lá tem revelação. Lá você vai ser próspero. A minha igreja está crescendo de uma forma. Que você não pode nem ver. O banco recrina. Lá tem ar condicionado. Eu não vejo isso. E Jesus Cristo passando para os apóstolos. Eu não vejo. Essa palavra na Sagrada Escritura. Jesus Cristo. Mostrando isso para os apóstolos. Em Mateus 6.33. Ele disse. Primeiro buscar o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas. Vim. Serão acrescentadas. As profecias. Que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Para os dias de hoje. Elas estão se cumprindo. No meio do povo de Deus. Em 2 Timóteo 2.20. Diz. Que numa grande casa. Tem vase de honra. E vase de desonra. No meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E as profecias. Elas estão se cumprindo. E muito povo de Deus. Não está nem aí. As denominações. Estão de portas fechadas. Podendo estar de casa. Em casa. Ensinando. A palavra de Deus. E trajendo. O evangelho de amor. Mas multas. Só vão para a denominação. Três vezes na semana. Ou até mesmo duas. E se acha que está salvo. De nariz empinado. Julgando. E se aproximou. E esquecendo de pregar. O amor. E o evangelho de Cristo. E estudar a Bíblia. Para manejar bem. A palavra de verdade. Quantos hoje. Tem cargo. Dentro da igreja de Deus. Tem cargo. Tem carteirinha. Tem ministério. Mas não sabe manejar. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus diz. Tem mandamento. Para constituir. Um servo. Aquele que ministra. A palavra de Deus. Diz que ele tem que ser apto. A ensinar. E que maneje bem. A palavra da verdade. Ele não pode ser neófito. Para que isso obedecendo. Caia na garra de Satanás. Ele tem que ser apto. A ensinar. Ele tem que ser hospitaleiro. Isso aqui. É o mandamento. Que Paulo passou. Para Timóteo. Como constituir. Um líder. Para conduzir. O povo de Deus. A família dele vai ser grande. Ele tem que ser hospitaleiro. E apto para ensinar. Ele vai se encontrar. Em 2 Timóteo 2.15. Procura apresentar-te a Deus. Aprovado. Aprovado. Que não tenha o que se avergonhar. E que maneje bem. A palavra da verdade. Isso aqui. É o mandamento. Dobre sagradas escritura. É o mandamento. Como constituir. Um líder. Para estar. Conduzindo. O povo de Deus. Mas nós tomamos. Que o cara mesmo faz. O curso pela internet. E já exige. O seu cargo. Ele está sendo neófito. Novo. Batizado. E ele vai ser soberbo. Se sobrevendo. Vai ser. Cair na garra. Do inimigo. Vai trazer. Doutrinas. Que não são. Do preceito de Deus. 1 Coríntios 4.6. Para não ensinar. Além do que está. Escrito. Para não ir. Além do que está. Escrito. Mas quando começa. Uma pregação. No meio do povo de Deus. E o cara vem com o anel no dedo. E Mateus. No livro de João. Que Jesus Cristo falou para Pilatos. O meu reino. Não é. Aqui. Estão fazendo. A igreja de Deus. De uma firma. De um comércio. Para satisfazer. O seu ventre. E está esquecendo. De pregar. O evangelho de Cristo. Estão. Esquecendo. De pregar. O evangelho de Cristo. Registrando. O afirma. Com o CCMPJ. Com o CCMPJ. Porque tem muita denominação. Que ela tem editora própria. E está fabricando livro. Enquanto estamos dormindo. As editoras estão fabricando livro. Para venderem. No meio do povo de Deus. E cadê. As sagradas escrituras. Para fazer. Como os de Boreia. Em 1711. Ato 1711. Os de Boreia. Examinavam as sagradas escrituras. Todos os dias. Para saber. Se essas coisas. Eram. Assim. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor. E esse trabalho. Prega. O evangelho. A luz. Da Bíblia. Louvado seja. O nome. do Senhor. O nome do Senhor. E eu agradeço. A Deus. Por mais um dia. Debaixo da mão do Senhor. Esse trabalho. Não prega. Denominação. Nem. Religião. Aqui. E pregamos a Cristo. A palavra de Deus. E você caminha. Com as suas próprias pernas. E você. Consulte a palavra de Deus. Porque a Bíblia que eu uso aqui. É a mesma que a sua. A minha Bíblia. É a mesma que a sua. E eu prego o Evangelho de Cristo. A luz. Da Bíblia. Ensinando na palavra de Deus. O que está escrito. Eu faço o desafio. Com qualquer um. Pode juntar. Muitos que tem título. E você pode fazer pergunta para ele. Que ele não vai saber responder. Mas ele vai exigir o seu título. Ele já se apresenta para você. Com o seu título. E não dizendo. Que é irmão. Que negócio é esse de título. Vai mostrar. O que está escrito. Nas Sagradas Escrituras. Porque Jesus Cristo falou. Que são todos nós. Somos irmãos. Em Cristo Jesus. Em ato dos apóstolos. Eu só vejo lugar. Para 24 anciões. E a cadeira dos 12 apóstolos de Cristo. E em 7 e 9 de Apocalipse. Uma grande multidão. A qual ninguém podia contar. Eu não vejo líderes religiosos. Com a sua carteirinha. Separada. E a sua cadeira. Em Apocalipse. Eu vejo uma grande multidão. A qual ninguém podia contar. Tudo na Bíblia é contado. Tudo na Bíblia é contado. Mas a multidão. A qual João viu. Em Apocalipse. Ele diz. Que a grande multidão. Em Apocalipse 7 e 9. A qual multidão. Ninguém. Podia contar. Ele só viu. Só viu. Os 24 anciões. Separado. E a cadeira. Dos 12 apóstolos. Porque ele. Vão julgar. As 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Essa. É. O que João mostrou. Para nós. Em meu livro. De Apocalipse. Ele não mostrou. Lugar. De líderes religiosos. Ele não mostrou. O lugar. De quem tem. A carteria. Ele mostrou. Uma grande multidão. Em Apocalipse. 7 e 9. Ele me mostra. Uma grande multidão. A qual. Ninguém. Podia contar. Louvado. Engrandecido. Seja o nome do Senhor. Em Atos dos Apófios. No capítulo 7. Do versículo 48. O apóstolo Estevam. Diz. Que Deus. Não habita. Em tempos. Feito. Por mão de homem. A minha Bíblia. Que é a mesma. Que a sua. Diz. Em 18 e 20. De Mateus. Aonde. Estiver. Dois e três. Reunido. Aí. Esse fácil. Presente. No meio. Deles. Jesus Cristo. Veio para pregar. O amor. Notamos. Em Atos dos Apóstolos. Que Estevam. Estive pregando isso. E ele regia. Os dentes. Contra Estevam. E assim. O pedrejaram. Estevam. Cornélio. Um homem que estava. Temente a Deus. Gentil. Buscando. A face de Deus. Ele viu. A presença. Do Espírito Santo. Na sua casa. E ele mesmo. Antes de passar pelas águas. Ele foi batizado. Na presença. Do Espírito Santo. Isso foi visto. A todos. A todos os apóstolos. Foram visto. Que Cornélio. Foi batizado. Foi batizado. No Espírito Santo. Ele. E a sua casa. No Espírito Santo. Antes mesmo. De passar pelas águas. Mas hoje. É ter curso. Feito. Dentro das denominações. Para você receber. Um batismo. Nas águas. Ensinando. A você. Muitas coisas. E muitas pessoas. Que se batizam. Dessa forma. Não estão. Na presença. De Deus. Isso não garante. Nada. Quantas pessoas. Hoje. Estão de viada. Com o ministério. E que passou pelas águas. Eu te pergunto. Nesse bairro mesmo. Quantas pessoas. Estão afastadas. Da presença de Deus. Que fez curso de batismo. Estão batizadas. Mas estão afastadas. Da presença de Deus. E fala muito mal. Das denominações. Por que? Vê contenda. Vê heresia. Vê julgo pesado. No meio do povo de Deus. E estão se afastando. Da presença de Deus. Por que? Porque isso é uma profecia. Que está se cumprindo. Em nossos dias de hoje. As igrejas. Tem que se acordar. Tem que acordar. Para isso. E pregar o evangelho. Nas esquinas. Eu convido. As denominações. A passarem por isso. E a fazer esse teste. E a refletir. Na palavra de Deus. Não tem líder religioso. Dentro da igreja. Então vou lutar. As esquinas. Pregar o evangelho. De Cristo. Para mostrar. O amor. Para os que estão afastados. Para que possam voltar. Para a presença de Deus. E respeitar. As placas das denominações. Por que? Sai de um propósito. Entra no outro. É sete segunda-feiras. É sete semanas. E é só um propósito. E eu só vejo. O povo de Deus se expriando. Levado e engrandecido. Seja o nome do Senhor. E eu deixo essa palavra. E vocês podem examinar. As sagradas escrituras. E eu pretendo estar todo domingo. A partir de as onze horas. Pregando. A palavra de Deus. Ensinando. A palavra de Deus. Mostrando. O significado das sagradas escrituras. Para que você possa. Abrir os seus olhos. Para a palavra de Deus. Levado e engrandecido. Seja o nome do Senhor. E eu vou pedir uma rosa. Para estar cantando mais um louvor. Para estar encerrando aqui. A palavra aqui de Deus. Eu agradeço a Deus. Por mais um dia. Abaixo da mão de Deus. E vamos cantar mais um louvor. Aí. Para agradecer a Deus. E vamos cantar mais um louvor.